Olha a Sambadinha! É a Sambadinha do Negão! Sambadinha Vamos cantar, vamos quebrar, vamos quebrar! Sambadinha Sambadinha do Negão Sambadinha Descruze o braço e vem quebrando Sambadinha Vem cá na suídeira do Negão Sambadinha Olha a quebradinha do papá Sambou! Sambadinha A suíde vai na galera Sambadinha Sambadinha Descruze o braço e vem quebrando Sambadinha Vem cá na quebradeira do papá Sambadinha Olha a Sambadinha que é sucesso! Todo mundo chama! Sambadinha A quebradeira do Negão Sambadinha A suídeira do Negão Bora, Paulo! Sambadinha Olha a Sambadinha do Negão Olha a Sambadinha do Papá Coisa boa Sambadinha Vai, quebrou! Vai, dá pra mim Pra você Pra você Se dá pra mim Pra você Ou pra você Dá pra você Dá pra mim Dá pra você Pra você Todo mundo aqui, ó Vamos em lugar Vai! Bora! Quem não gosta do samba Caia na quebrança Não é mole não Onde se samba Caia nesse samba Essa que é a banda Olha o piscirico do povão A Sambadinha do Papá Sambadinha Quebradeira do Sambadinha Quebradeira do sucesso Olha o piscirico do povão Olha o piscirico do povão Do povão, hein? A Sambadinha do Papá Olha o piscirico do povão Olha a sacanagem da galera A Sambadinha Tem a Sambadinha que é sucesso E olha a quebradeira do negão A Sambadinha do gostoso A Sambadinha A swingueira das gostosas A Sambadinha A swingueira das perigueiras Que eu amo A Sambadinha A swingueira dos pultões Que eu amo também Aqui, quebrou! Ou dá pra mim Pra você Se dá pra mim Pra você Dá pra mim Se é bom Eu pra você Coisa a mão Sucesso Olha o sucesso Quebra! Quem não gosta do samba Caia na quebrança Não é mole não Quebra! E samba Caia nesse samba Essa que é a banda Olha o piscirico do povão A Sambadinha No papai A Sambadinha Todo mundo gosta Todo mundo gosta Que tá gostoso Tá gostoso Não tem que ir atrás Sambadinha Todo mundo Sambando Sambadinha A swingueira das perigueiras A Sambadinha A swingueira das perigueiras Que churri é bom Sambadinha A quebradeira das perigueiras Sambadinha Quem gostou não grita A Sambadinha A Sambadinha A Sambadinha A Sambadinha Obrigado.